Vem, 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 garuanda Eu vou estar nesse culto, não anda Vem, 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 garuanda Eu vou estar nesse culto, não anda Da porta, da perna, de tudo Vamos para lá, esse cu cabeludo Da porta, da perna, de tudo Vamos para lá, esse cu cabeludo É, bebê sim Agora nós vamos fazer esse encosto aí O encosto do papá com rasteirinha Caralho